Oi gente, meu nome é César, eu sou psicólogo aqui em Minas Gerais, trabalho no Norte de Minas e eu estou aqui para falar um pouco sobre como é que eu fui puxado pelo fórum. Eu estive, desde o início eu participei do primeiro seminário internacional lá em 2010, em novembro de 2010 em virtude de um trabalho de conclusão de curso que eu orientava na época de uma aluna chamada Joelma foi dela a iniciativa, ela que me trouxe o termo medicalização a partir de uma experiência de trabalho dela com um serviço de eletroencefalografia no qual ela trabalhava na época e em que ela percebia uma frequência muito grande de crianças encaminhadas para lá, para a realização do exame e sob justificativas escolares, encaminhadas por escolas. E aí a gente começou a se debruçar sobre isso, ficamos sabendo nessas pesquisas sobre o seminário internacional e fomos correndo para São Paulo porque, enfim, estávamos completamente envolvidos e aí lá encontramos com inúmeras pessoas, principalmente, que eu me lembro, a professora Elígia Viegas que se tornou uma pessoa importantíssima para a gente dali em diante e para mim pessoalmente e várias outras que foram sendo puxadas e que nós fomos sendo puxados por tantas outras e desde então a gente segue nessa construção, nessa discussão, tenho procurado manter esse debate ativo por aqui a gente constituiu um núcleo também aqui no norte de Minas e seguimos juntos trabalhando e eu acho que a parte mais importante que nos toca mais, além da discussão acadêmica é a dimensão política dessa luta toda. Para essa dimensão política a gente precisa puxar cada vez mais gente. Um abraço, até!